Oi, todo mundo! Oi, Caio Ribeiro! Beleza, Thiagão? Tudo ótimo, vai ser um prazer enorme transmitir esse duelo entre seleções. E deve ser um bom jogo, sim. Apesar de toda a rivalidade, eu espero que a disputa fique só na bola. Caio, pouquíssima gente fala do Vicente Calderon, que é o estádio do Atlético de Madrid onde nós estamos hoje, mas ele também é considerado cinco estrelas, né? E é uma delícia de estádio, Thiagão. Fora que costuma estar sempre lotado e a torcida é apaixonada de verdade. Aplausos 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 E essa é a escalação do time para hoje. Hoje não vai ter muita invenção, você está vendo aí a formação, é um 4-4-2 convencional. Aplausos Veja aí o elenco para hoje. O técnico escolheu 4-3-3, bem convencional. Um atacante centralizado e um atacante aberto na direita, outro na esquerda. Aplausos Hoje tem um bom duelo, hoje tem Soares enfrentando o Neymar. O que que a gente pode escolher do duelo, Caio? O Soares gosta de serviço aos companheiros e tem ótima visão de jogo. Já o Neymar gosta de sair driblando com muita velocidade. Coitada da zaga adversária, não dá para arriscar palpite, Thiago. Começa o jogo, o Brasil já deu a saída. Felipe Sanchez Bola na mão do goleiro Neymar Felipe Bola aberta na lateral Jimenez Sanchez Vai pintando uma boa jogada por aqui Se a marcação não chegar junto Ele só vai parar dentro do gol Sai a bola, é escanteio Foi embora pela linha de lado Godin Godin Pereira Roubou a bola sem falta A bola se perde em lateral Godin Godin Apareceu bem para fazer o corte ali no meio Até onde ele vai com a bola Vamos ver o que vai acontecer Tem o chute Vai por cima do gol Não entrou por muito pouco Não entrou por muito pouco Boa chance para cruzar. Bateu. Pegou na famosa orelha da bola. E mandou para fora. Perderam a posse de bola. Lodeiro. A arrancada é boa e pode ser perigosa. Sanchez. Bateu direto. Vamos ver quem foi. Mas foi ele mesmo, Caio? Não é possível. Foi ele mesmo. Os craques também erram, Tiagão. Agora ele foi mal. Na próxima ele guarda. Luiz Gustavo. Luiz Gustavo. Luiz Gustavo. Felipe. Passe lá para o outro lado do campo para virar o jogo. O lance pode ser perigoso. Vamos ficar de olho. Lodeiro. Gonzales. Pegou no goleirão e entrou. Passe lá. Caio Ribeiro. Você vê como ele fica nervoso ali na hora da finalização, né? Impressionante. Que categoria, né? Mostrou visão de jogo e tirou a bola do alcance do goleiro. E você quer ver o gol por outro ângulo? Está aí, ó. Neymar. Davi Luiz. Dani Alves. Casemiro. Jonas. E não aconteceu nada. Tiro de meta. Por enquanto é o gol da vitória. E claro que eu quero ver de novo. Nem foi uma batida colocada tão espetacular assim, Tiago. Mas acabou entrando pelo alto. No centro do gol. Pereira. Gonzales. Lodeiro. Os companheiros chegaram ali para dar opção. Manda direto. Uma ponte monumental do goleiro para defender. Hora de se arrumar ali dentro da área porque vem escanteio por aí. A bola passou muito perto. Um escanteio bem batido. A jogada funcionou bem. Na próxima defesa pode não ter tanta sorte. Suárez. Casemiro. Três de acréscimo. Chegada firme da marcação. Dani Alves. E lá vem o cruzamento. Aí a defesa afastou o perigo. O assistente indicou escanteio e o árbitro confirmou. Foi de soco mesmo o goleiro. Ainda tem jogo no segundo tempo. A vantagem no intervalo é apertadinha, Caio. O placar não é o que mais interessa nos amistosos entre seleções, Tiago. Mas é claro que o time que está perdendo vai tentar pressionar. O placar não é o que mais interessa nos amistosos. O placar não é o que mais interessa nos amistosos. Mando direto. Uma ponte monumental do goleiro para defender. O placar não é o que mais interessa nos amistosos. Está valendo. Começa a etapa final. O passe era bom. A interceptação foi melhor ainda. William. A bola continua com ele. Belo domínio. Felipe Coutinho. E eles perdem a bola. Gonzalez. Gonzalez. O juiz acertou em ter marcado o pênalti. Mas deveria ter expulsado o jogador. Ele não tremeu no pênalti. Foi muito feliz na escolha do canto. E está lá dentro. Ele treina pênalti durante a semana. Tiagão, isso fica claro quando a oportunidade aparece no jogo. Show de imagens para você. Olha a repetição do gol por outro ângulo. Felipe Coutinho. Casemiro. Casemiro. Luiz Gustavo. Godin. Pereira. Apresentaço para o adversário. Dani Alves. Felipe Coutinho. Perderam a posse de bola. Direto para o gol. A bola não entra e ele não acredita no que aconteceu. O tempo vai passando e o técnico vai tentando o que dá para melhorar o placar. Coutinho. Godin. Vai levando a bola. Não na trave. Oh, não sei se dava para o goleiro não. Ela bateu no travessão e saiu. Pegou o goleiro com tranquilidade. Miranda. Belíssimo corte no meio de campo. Boa bola. Que perigo. Deu o demote. Bola em jogo. Suárez. Eles quase marcaram mais uma vez. Que isso. Que fome. Ah, perderam a bola. Arrancada com a bola. Suárez. Olha o gol. Gol. Ele já marcou duas vezes e vai em busca do famoso hat trick. E vamos ver o gol por um outro ângulo. Os times entraram em campo com velocidades completamente diferentes. Aparece bem a defesa para cortar o cruzamento. Mandou para o gol. Bola muito alta sem perigo nenhum. E claro que a torcida está feliz com o time. Escuta só a festa, Caio. E eu sei bem que para quem está dentro de campo, isso faz toda a diferença, Thiago. A torcida está jogando junto hoje. Gonzalez. Substituição a caminho, Caio. Thiagão, ele não é louco de tirar o crack do time, né? Vamos ver. Assim que a bola sair, a gente descobre. Vai levando. Gol, 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 gol. E foi de finesse. Choque. Bolaço. Bolaço. Ele bateu com pouca força, mas com muita categoria. Teve visão de jogo. Jogou a bola exatamente onde queria. Vale a pena ver esse gol de novo por outro ângulo. Vai pintando uma goleada histórica por aqui. Só mais cinco minutinhos de jogo pela frente. Casemiro. Levou melhor sobre o marcador. Deixou a marca. Ah, riscou. Vai cobrar o escanteio. Reveu o gol nunca é demais. Olha aí o replay. Foi uma batida muito bem colocada de dentro da área. Entrou no cantinho esquerdo e matou o goleiro. Bola na mão do goleiro. Filipe. Casemiro. Roberto Firmino. Gonzales. Olha a boa jogada saindo. Aparece bem o goleiro para ficar com ela. O técnico de uma das seleções deve ter adorado esse amistoso, Caio Ribeiro. Já o outro. E vou dizer mais, Tiagão. Um papelão desses pode encurtar a carreira de muita gente na seleção. Caio Ribeiro. Um placar que não é comum para um clássico como esse aí. Pois é, Tiagão. Vai ser crise para o técnico e para o elenco. Caio, o que você achou da participação do Soares hoje? Mais uma grande partida dele. Fez dois e mostrou muita personalidade em campo. E ele vai ter muito o que se lamentar no vestiário. Claro que ele jogou uma excelente partida. Isso não foi suficiente. Vai doer muito. Parecia que estava jogando uma pelada na casa dos amigos, hein? Jogo de churrasco. Não marcou, não se destacou, não fez gol, não criou. Praticamente um apagão no jogo de hoje. Lodeiro. Gonzales. Pegou no goleirão e entrou. Mando direto. Uma ponte monumental do goleiro para defender. E é gol! Ele não tremeu no pênalti. Vai levando a bola. O lance é perigoso. Não na trave! Ó, não sei se dava para o goleiro, não. Ela bateu no travessão e saiu. Arrancada com a bola. Suárez! Vai levando a bola. O lance é perigo. Gol! Gol! E foi de finesse. Shot. Bolaço! Bolaço! E foi de finesse. 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 Se inscreva no canal.